A importância da criação de uma mídia para o esporte de base, ela é fundamental. O Comitê Olimpo Brasileiro criou os Jogos Escolares da Juventude, justamente para poder fomentar no país inteiro, e hoje nós atingimos perto de 5 mil cidades, o desenvolvimento do esporte de base. E é natural que a mídia que possa divulgar, ela será de um valor extraordinário para esses alunos atletas e futuros atletas do esporte brasileiro. Eu gostaria de lembrar de que a história do voleibol brasileiro, da qual fui presidente da Confederação Brasileira de Voleibol durante 21 anos, ela começa na formação e no esporte de base. Nós desenvolvemos esse projeto e através desse projeto o voleibol brasileiro conquistou tantos títulos, tantas medalhas, tantos louros e glórias para o país e hoje serve como um grande exemplo. Então, com isso tudo, a divulgação da mídia para o esporte de base é fundamental para que todos possam acompanhar e saber o que está acontecendo, o que está sendo feito, as perspectivas do desenvolvimento, as portas que se abrem para a juventude e que pais e mães possam olhar isso de uma maneira altamente positiva e um caminho para os seus filhos, para as suas filhas desenvolverem o esporte e tem a mídia reconhecendo esse trabalho e é natural isso, que o futuro poderá deixar a eles com uma expectativa para a formação de seleções brasileiras. Portanto, eu quero cumprimentar o esporte de base, a mídia em relação a isso e desejar um grande sucesso, que sejamos todos nós apadrinhados por a mídia da formação de base. Obrigado. Obrigado.